O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta, em diante de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes de eles não sentem. E entender vinímos é o ao, cada um, o poeta que é, cada um, o poeta que é, cada um, o poeta que é. Yeah! Música 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 Revelations are waiting So open the book So stack the book You're the big band Of the coast we throw Música Música Open the book Música Música Start the book Start the book Start the book Listen carefully Start the move Do the big bands Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.